Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Rio Pra Não Chorar, o seu canal de humor. Hoje nós estamos fazendo um vídeo super divertido pra você curtir. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Curta o vídeo. Curta o vídeo. Curta o vídeo. Curta o vídeo. Boa noite. Boa noite. Olha aí, nós daqui três minutinhos vamos começar essa transmissão. Vai convidando o pessoal aí. Obrigado galera por ter assistido o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Fique com Deus e até a próxima Fui